E aí Eu não falo em nome nada Tá tudo indo bem? Aqui tá bem, tá muito bem Ah, tá complicado Eu gostaria que as pessoas pegassem um pouquinho mais de táxi Esses dias eu ia ouvir policiais aí É, roubando veículos, pô Podia ter... É, exatamente, sem braço Podia ser ideal agora, né Pra... Pra, pra... Pô Pegar um táxi, né Já que essa é minha profissão agora Tá fazendo táxi, delegado? Tá trabalhando de táxi? Então, na verdade eu tô administrando, né Na verdade a minha ideia é colocar a minha empresa pra frente E, na verdade, a empresa de táxi É uma empresa de marketing, né De propaganda, na realidade E é isso que eu venho tentando aplicar aqui na cidade, né Vendendo essa marca Tá difícil, mas... Ah, eu imagino Não é fácil, né Adaptar um novo negócio Mas, na verdade, já tem tempo o táxi na cidade, né Tem o quê? O pessoal deveria estar mais acostumado Já tem tempo que o táxi tá na cidade Muito tempo que a empresa tá aí na cidade, né A gente precisa resolver isso aí É Talvez se divulgasse mais Opa, chefe Chegou o advogado Opa, doutor Por favor, doutor Pode ficar do lado dele ali, doutor Pode ficar do lado dele ali Talvez se a polícia Se quiser tem uma cadeira ali do ladinho Talvez se a polícia Fica aqui mesmo Pudesse Em vez de roubar carros Né Pegar táxi Também ajudaria muito Ou não roubo carros Assim, não sei o resto da polícia Acredito que também não, né Te garanto que sim Te garanto que sim Já vi vários Em vez de pegar um carro Pegar um táxi Ou ligar pro companheiro Eles vão lá Metem a mão em algum carro E segue É verdade Verdade Isso é um horror Mas tá gostando da nova vida? Tá conseguindo conciliar tudo? Prefiro a minha, né Prefiro a minha da polícia Prefiro a Essa farda aí Que vocês estão vestindo Mas Mas infelizmente Me tiraram isso, né Tiraram Mas tudo bem Eu tava bem Muitos dias Esperamos que seja provisório, né Não, não é Definitivo Já me deixaram claro Mas assim É O que eu realmente Tava muito mal nesses dias, né E aí eu vi uma pessoa Falando na TV Que o ser humano É adaptável E aí Isso fez eu crer Que o ser humano É adaptável E hoje eu tô aqui É Eu acho que tem Algumas dificuldades Mas Espero que você Saia bem Se adapte Sim, sim, sim É Só um minutinho Tô me ligando urgente Só me dá um minuto Enquanto Claro Aproveita Enquanto o depoimento Não começa E aí, doutor Como é que você tá, doutor? Porra, tem de cima Te ligando também O mineiro não pode mais Fala aí Fala rápido, cara Que eu tô um pouco Seguinte Seguinte É Andrew Jude A gente tava indo pra favela Pra comunidade Tá suave? Tem alguém perto de tu? Pode falar Positivo A gente faz um rodízio Entre o pessoal Tô te ouvindo Pode falar Se sim, fala sim Não, tem gente Mas pode falar Na parte superior Ok É A gente Tava indo pra favela Positivo, chefe O Bahia Que era da DIP O Zé Pequeno Sequestrou nós Levou pra favela ali Do que a antiga se vê Matou o Andrew E o Jude Eles queriam Catar tu, tá ligado? Caralho Você tá de sacanagem Você tá de sacanagem Não tô, não tô Os dois morreu Deixaram eu sair vivo Como exemplo E... Negativo Negativo Acho que não vai ter Nenhum atentado agora não E queria te pegar Tá ligado? Pelo menos eu acho Não, mas a gente vê Quem fica do lado de fora Pra ficar Só que eu não vou entregar Entendi Faz o seguinte Pega esse outdoor Que você tá com problema Liga por favor Pro... Pro... Pro rapaz lá E... E... E fala pra ele Se ele consegue Te pegar aí E te pega esse outdoor Vou ter que desligar Só um momentinho Opa, desculpa Desculpa Delegado Boa noite Meritíssimo Tudo bem? Olá, boa noite Boa noite Tudo bem, gente? Tudo bem A partir de agora Eu vou pedir pra você Colocar o seu celular Não perturbe Se tiver alguma rádio É... Saia da rádio Perfeito Fique mais tranquilo Até pra ninguém Te atrapalhar, né? Eu vou fazer o mesmo Central Saindo da rádio, tá? Posso sentar? É... Senta aqui ou senta aí? Fica à vontade A juíza também Se quiser sentar Não pode sentar ainda Não, pode ficar à vontade Sirito, a juíza Antes de nós começar Você tem uma consideração inicial Alguma coisa que quer passar? Não Eu vou deixar com você Pra fazer as perguntas E qualquer coisa Que eu precisar adicionar Aí eu vou solicitando Tranquilo Sinta, seu Enzo Novamente Ele afirmando pro senhor Que essa conversa Tá sendo gravada Áudio e vídeo Poderá ser usada Por você Caso você solicite Algum dia, tá? Antes de começar também Eu vou usar o padrão Da DIP De confirmar Seu nome completo Teu telefone E documento, tá? Perfeito A gente vai refazer então O depoimento passado Nada naquele depoimento Vai ser levado em conta, né? Ou vai parar Não, vai ser Não, não Eu quero só para forçar Em frente à juíza, tá? É o mesmo depoimento Só em base Eu vou pedir pra você Comentar sobre o que nós Conversamos da última vez Se surgiu alguma dúvida Então, eu queria É isso que eu queria saber Eu queria saber se você pode Só refrisar o que foi Conversado da última vez Ou vai zerar o que fez Da última vez Não, eu vou Vou lembrar você Da nossa última conversa E vou tocando nos assuntos Agora com a juíza De frente pra Porque Compreender E você vai poder apresentar Sua defesa também Sobre a tua situação, né? Já pra ela Não, sim, sim Sim, sim Mas essa minha dúvida É pelo seguinte motivo É... Se eu responder alguma coisa E você achar que Que Não tá diante do que eu falei antes Você pode estar dagando Então não é melhor Ou refazer Ou você me fala as respostas E continua de onde parou? Negativo É justamente por isso Que a gente vai estar repetindo As perguntas, senhor Enzo Então vai refazer Não, não vamos refazer Nós estamos fazendo um novo Só que na minha presença A senhora já tava presente Não deixa de ter validade Só pra gente pegar Na gravação certinho aqui Se todo mundo puder Falar no muito alto Aí pra gravar certinho Aqui com clareza, tá? Ah, tranquilo, tranquilo Melhor? Ué, essa eu não entendi Muito melhor, Juíza Muito melhor Eles querem pegar O meu depoimento E usar duas vezes? Não? Então, senhor Enzo Esse vai ter tanta validade Quanto o outro, tá? Nenhum vai invalidar O depoimento Que nós estamos fazendo agora Nós vamos reforçar O que já foi perguntado E o outro não vai deixar Não, mas a história bate Porra nenhuma É a mesma validade Como o depoimento Perfeito? Tô entendendo Eu tenho só um minutinho Só com o meu advogado? Claro, com certeza Com certeza Qualquer coisa é só chamada Dá vontade A gente já retorna a sala Tá me ouvindo? A barca aqui Eles querem pegar O meu depoimento Que eu já dei Então, o que que acontece? A gente vai Você vai falar normalmente Pode falar normalmente E se eles questionarem Alguma coisa A gente fala Já tem vários dias E a essência da Não, mas aí que tá errado Doutor O Paulo fez duas vezes o depoimento? Pois é Eu não mandei eles Pararem o depoimento Calma, eu vou Ou eles param do nisso Ou tiram a validade Do outro depoimento E só esse fica válido Como assim? Quer pegar o que eu já falei agora E aí se eu falo alguma coisa Eles vão me indagar? Isso tá errado? Ou refaz isso aí Ou continua de onde parou? Como assim? Tá O senhor quer pedir então O reinício do depoimento Exatamente Respondo tudo Falo tudo Mas eles não podem Deixar a avaliação Do que eu já falei Pra ver se bate Ué Aí é fácil, né? Deixa eu Conversar com ele Minha mente é pequena Eu não lembro das coisas Eu tô errado? Pessoal, vamos É só repetir as mentiras Que contou no primeiro Esse é o problema, Emerson Eu não lembro Entendeu? Eu não lembro A primeira mentira Como é que eu vou Vou repetir agora Eu vou vendo o Void Pessoal, então Em conversa aqui Com o meu cliente A gente Achou por também Por bom senso Até por parte Também do judiciário, né? É Da gente anular O depoimento passado Não, mas dois depoimentos não Eu tô depondo aqui Porque eles cortaram Da outra vez Tudo vai ser falado Da mesma maneira Entendeu? Só que O O senhor Paulo Ele teve Um depoimento Ininterrupto, né? Então ele Ele deu o depoimento Completo No mesmo dia Você não tá entendendo A mesma coisa Não tem necessidade De estar anulando O outro, né? Sem contar que vocês Estão tendo o direito De dar um depoimento De forma ininterrupta Só que em um dia Só que em um dia diferente Do tribunal, né? Do tribunal Do tribunal Exatamente Exatamente É essa a questão Se o senhor Responde, doutor? Ela não tá entendendo O meu ponto ainda Ela tá achando Que eu tô querendo mudar Eu tô só dizendo Pra senhora Que eu não me recordo Eu recordo Que eu comi ontem Não foi uma pergunta Não é, mano Nós vamos perguntar Tudo novamente O senhor vai responder Tudo novamente Nós vamos começar Do zero hoje Era exatamente isso Eu queria começar Do zero, entendeu? Sim, nós vamos começar Do zero Só que nós não vamos Anular tudo aquilo Que já foi dito Tá ok, perfeito Vamos lá Acabar com isso aí Bora, Leleco Bora lá Tranquilo, então Vamos lá Só me confirma Então o seu nome Completo Documento 10, Roberto 19 032 032 Tranquilo Então o seu Enzo Novamente referindo-se Ao vídeo, tá? Que você viu Naquele dia aqui Eu passei pro senhor Você se recorda dele Com certeza, né? Voltando Ao que eu comecei Naquele dia anterior Que foi a primeira parte Que ele Acusou Principalmente Do envolvimento Do roubo de casa Certo? E eu pedi pra você Descrever Como é que foi Tua situação Sua visão Nessa situação E eu vou pedir pra você Descrever novamente A sua opinião O que você tem a dizer Sobre essa acusação Opinião? Desculpa Eu não posso dar Minha opinião No caso Eu tô falando Sua defesa Na verdade Sobre a situação Que aconteceu Ah, tá, claro O que aconteceu No seu ponto de vista Se você puder Descrever O sentido disso Do roubo De residência? Residência Começa pelo roubo De residência Exato O que ele quer Doutor? Que eu explique Como é que aconteceu? Não, é pra você Explicar exatamente O que que era Esse roubo De residência Que o senhor Paulo Era uma operação Era uma operação Era uma operação Que É, exatamente Doutor É uma operação Que tava sendo feita Em base Pra gente tentar Localizar Algumas corrupções Aí de policiais Que escondia Pertence policiais Nem de casa Basicamente Era isso Não era roubo De residência Não Na verdade A gente Não entrava Na residência Pra pegar Nenhum tipo De item A gente Indagava Os policiais Que saiam Que a gente Descobria Que tava Tendo Esse tipo De legalidade Na polícia E aí Depois A gente Pegava Eles Com a mão Na massa Era sobre isso Isso Exatamente Agora Só pra reforçar Sua lembrança Eu vou fazendo Algumas perguntas Que eu fiz Naquele mesmo dia Isso Essas aí Que eu quero Por favor Por favor Bom Sobre essa situação Você falou Que foi uma operação Então E você comentou Naquele dia Que algumas pessoas Participaram Você poderia Forçar as pessoas Que participaram Aqui Pra mim Olha Naquele dia mesmo Desculpa No caso A situação Principal Do pessoal Que participou Contigo Sem contar Você comentou Demais pessoas Que tenha participado Também Da parte Não da parte Da operação Crua Mas Quem participou Contigo Seus convidados Que estavam Do seu lado De confiança Que você comentou Quero começar Por eles De confiança Do meu lado Na verdade Eu fiz muito fechado O abençoado Era uma pessoa O Adeba Também Eu acho que ele Me auxiliou um pouquinho Mas ele não Não estava muito presente Na época Ele era um civil Que eu sempre deixava Ele muito de olho Na época A gente ainda não estava Fazendo tanta paisana Você também Me ajudou Cindy Mineiro A DIP Toda que estava aqui Fez parte Mas de forma Mais adentro Da operação Era Era comigo O abençoado Eu não podia Eu não podia Vazar muito Porque eu não sabia Quem é Que estava Fazendo algum tipo De corrupção Aqui dentro Da polícia Exato Todas as pessoas Citadas São pessoas Que ou eram Ou são da polícia Certo Que tenha participado A mais De você E o abençoado Né Uhum Desculpa Você pode Você quer saber Mais pessoas É não Eu quero Começar Aos pouquinhos Puxando pessoas Que ajudaram Vocês De alguma forma Nessa situação Aham Aham Vambora Só para a gente Terem lembrar Claro Pode começar Conforme você está Lembrando as pessoas Ah é para ele Falar as pessoas Ah eu falar as pessoas Isso É eu falei para você A DIP De forma Completa Completa Alguma dessas pessoas O rapaz aqui do lado O Gabriel Participou Cindy Você É Mineiro Policiais que já saíram Entendeu E de fora da polícia O abençoado entrou na polícia Para participar Né E de fora da polícia Teve alguns informantes Que me ajudaram Né Pessoas Mas de forma Claro É Eles ajudaram Dentro do limite deles Né Visualizando Entendendo Se tinha algum tipo De 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 Tráfico De 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 Armas Onde uma dessas pessoas Estavam sendo monitoradas Eu recebi esse aviso Por informantes Cadastrados legalmente Aqui da polícia Da DIP E aí sim Eles também auxiliavam No caso A Deba Vou tentar lembrar De outro informante Que participou disso É só se eu Olhasse no relatório Que eu não sei Nem se Está arquivado Mas Tem lá Os informantes Que participaram Tranquilo Tá Outra coisa Dessas pessoas Além Que A gente está contando Que participou De alguma forma Todas elas Tinham Certo conhecimento Do que de fato Estava acontecendo Ou algumas pessoas Estavam aí Para ajudar De alguma forma Ajudar de alguma forma Ajudar de alguma forma Como eu disse Eu não podia revelar Ao certo O que eu estava fazendo Porque Era muito sensível Amigo do amigo Sempre Falou muito Nessa cidade Né Então Eu não sei Até onde Eu estava pisando Por esse motivo Que poucas Sim senhora Só uma pergunta Você já havia feito Algum tipo de operação Nesse mesmo sentido Quanto o delegado Da polícia Deixa eu entender Se eu já havia feito Alguma operação Nesse mesmo sentido De procurar Policiais Que guardavam Armas em casa Ou essa foi A primeira operação Que o senhor fez Foi a primeira A gente já chegou A tentar Outros tipos de ideia Mas 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 essa em questão Foi a primeira Eu já tive outras ideias Para pegar policiais corruptos Ou venda de armas Né Mas nesse sentido Foi a primeira vez Nunca houve Nenhuma operação Para revistar Casas de policiais Para verificar Se haviam Armas guardadas Essa foi Literalmente a primeira Então É porque a gente Não é que a gente Revistava bem Assim né Para verificar Se tinha armas guardadas Todo policial Que sai da polícia Ele Automaticamente Tem que A gente tem que Até a residência Tem essa outra operação Que a gente já fez A gente é muito Em cima disso Tentando confundir ela Perfeito E nessa outra operação Você pediu Autorização judicial? Não Não foi pedido Autorização judicial Tá Então Essas revistas Nas casas Que os policiais Dos policiais Que saem da polícia Não existe nenhum tipo De autorização Superior? Então As revistas Que é feita É em conjunto Com a pessoa Ele mesmo Autoriza A gente Estar entrando Para fazer isso A da operação Eram policiais Que estavam na polícia Entendeu? Certo E o senhor Não pensou Em pedir Autorização judicial Nesse caso? Não pensei Vossa excelência Agir errado Perfeito Há quanto tempo Que o senhor É delegado? Não sei te dizer Vossa excelência Acredito que Quatro anos? Certo Em todo esse tempo O senhor Não tem ciência De que Para esse tipo De mandado De busca e apreensão O senhor Precisa pedir Autorização judicial? Tenho ciência Só uma observação Desculpa Interromper A autoridade policial A autoridade policial Também pode emitir Um mandado De busca e apreensão Também pode realizar Esse tipo de Esse tipo de operação Desde que tenha Tido investigação Perfeito Perfeito Mas em casos De flagrante Nesse caso Não foi flagrante A gente buscava A gente buscava Flagrante Se eles descobrissem O flagrante Exatamente É não Flagrante É quando tu pega A pessoa Fazendo o ato Exatamente Isso Mas a partir do momento Que vocês invadem A casa de alguém Sem ter visto A pessoa guardando Armamento Entrando com o armamento E guardando lá Isso não é configurado Um flagrante Então E se for descoberto Armamento É um flagrante Não Porque vocês Não tinham o direito No caso Não havia o direito De entrar na casa Mas a senhora Concorda Que se ele está fazendo Uma investigação Ele tem Ele tem autoridade Policial Para fazer o mesmo Existe Autoridade policial Eu concordo com o senhor Mas tudo tem limite Né Existem certos limites Que precisam ser cumpridos Nesse caso Quando é um mandado De busca e apreensão A residência Principalmente de um policial Precisaria existir Uma justificativa Um mandado autorizado De forma judicial Para aí sim Você ter o direito De entrar na residência De uma pessoa Sem ela Sem ela ter autorizado E verificar se existia arma Doutor Com licença Deixa eu responder A vossa excelência Eu falei na anterior Eu não sei se você se recorda Como vai ser validado Então eu acredito que sim Que eu errei sim Nisso Mas os moldes Da nossa cidade Fez com que eu agisse Nesse formato Estava ocorrendo Atos de corrupção Absurdos Pessoas morrendo Muitas famílias morrendo A gente estava com Um maluco Matando um monte De gente Pela cidade Eu precisava agir Então Eu não tinha como esperar Se na época O juiz nem estava por aqui Então Eu sim Eu disse isso Eu falei que eu errei Eu não disse que Sou 100% certo E disse Falei a verdade Na outra vez Não sei se você se recorda Leleque e vossa excelência Que eu comentei sobre isso Que era errado E eu sabia disso Já entendei Não tenho medo de vir aqui E falar a verdade Mas eu agi Para salvar vidas A quantidade de pessoas Morrendo com armamento policial Era absurdo O que estava tendo Na nossa cidade Eu tinha que parar Eu Quantos anos você perguntou Que eu tenho como delegado Peraí doutor Eram muitos anos E eu nunca tinha visto Tanta morte de inocente Quanto essa época Era uma canificina Que estava rolando Só uma Só uma pergunta O senhor acha que Se você tivesse conversado Com um juiz Ele também não teria Te apoiado nesse caso? Ele teria me apoiado Mas não tinha juiz Para fazer isso no momento Não tinha Mas será que Não teria como resolver Essa situação? Porque sempre existe Um juiz de plantão na cidade Vossa excelência Com todo respeito Não sempre existe Um juiz de plantão na cidade E naquele momento Essa atitude foi tomada Porque realmente Eu tinha que fazer Era absurdo A gente não sabia De que lado Estava apanhando Ou vindo E o será Já foi feito Entende? Eu não consigo Era Era Para quem Estava vivendo Naquele momento Quem estava aqui Sabe Certo O senhor tem relatório Dessa operação? Oi? O senhor tem relatório Dessa operação? De todos os itens Que foram apreendidos? Teria Se não tivesse sido Apagado Por um monte De maluco Nessa cidade Que entrava aqui E sequestrava E matava Mas eu não tenho mais acesso Quem pode falar isso melhor É a de plantão na atual A Cinty Ela pode verificar Só que várias vezes Vossa excelência Com esses armamentos Que eu aprendi Valeu seu trouxa O que eu não consegui Porque infelizmente Eu não conseguia Aprender todo mundo Sequestraram diversas E diversas vezes Essa DP aqui Botando fogo E por aí vai Só frisar uma questão Era feito O relatório É isso que eu preciso saber Claro Certo E quem eram as pessoas Que faziam esse relatório Para você? Eu mesmo Certo E você não tem Nenhum arquivo Esses relatórios Ou no seu Antigo computador Aqui da delegacia Não tem Já deu uma passeada Por aqui Vossa excelência Dá uma olhada Se tem algum computador Vai lá na minha sala Vai na sala Sim, já colocaram O computador para você O senhor fazia a mão O senhor fazia a mão Os relatórios? Celular A gente tem um aplicativo Chamado Trello Não Certo E nesse aplicativo Chamado Trello Ainda tem esses registros? Tem que perguntar Para ela Não para mim Eu já não estou Mas aqui já faz um bom tempo Vossa excelência Mas eu não estou perguntando Do de agora Estou perguntando O que acontecia Quando o senhor Estava fazendo esses relatórios Pois é Foi respondido Foi feito Só que depois disso Foi o que eu disse Já sequestraram Invadiram Botaram fogo Foram na central Já fizeram um monte De coisa De lá para cá Um milhão de vezes Certo Eu não sei se estão lá Existe algum relatório Relacionado a esse caso? Acredito Vossa excelência Que desse caso Não existe mais Porque Pelo que eu me lembro Dessa operação O caso Ele não foi posto No Trello Por conta de ser Algo mais restrito Onde até alguns Oficiais da DIP Estavam sendo investigados E o local Que ele estava Acho que não Era seguro Não existe mais É isso que eu me recordo Certo Algum oficial aqui Bom Conversa sobre essa situação Eu verifico com vocês certinho Era isso Leandro Se tiver mais alguma questão Ah Não Vou prosseguir com Com a onda que a gente estava indo Por favor Leleco Falamos das Já falamos das pessoas E da situação O que que aconteceu Tá fodido Eu quero reforçar novamente Essa resposta Pelo motivo Que o Paulo Hoje então Jogou essa Verdade Entre aspas Então no ventilador O acusando Porque Não Eu estou trabalhando em cima do vídeo Estou falando em cima do vídeo Botando entre aspas A verdade Porque ele diz Verdade entre aspas O que está no vídeo Estou levando a base do vídeo A base do vídeo É verdade É isso Não Estou só referindo as palavras dele Apenas isso A acusação Exato A acusação dele Estou eu acusando Estou só falando da parte dele Que ele cita Esse envolvimento O porquê O porquê Só agora Um tempo depois Ele decidiu jogar isso No ventilador Qual era o motivo disso Eu teria que perguntar isso pra ele Na minha visão Ele está com alguns Probleminhas aí Como já entrou aqui Na verdade Na verdade Meritíssimo É um pouco estranho Inclusive Ele lançar esse vídeo Em um dia E no dia seguinte Se candidatar Lançar sua candidatura Política A governador da cidade Do estado Aqui do complexo É bem Bem estranho isso Já que você perguntou Ele de repente Ele delatar Juiz Delatar toda a polícia É verdade E de repente Se candidata No dia seguinte E aí As denúncias Que ele fez Afastou vários policiais Enfraqueceu O sistema policial Da cidade E no dia seguinte A gente teve Um lançamento A candidatura Expondo segurança Expondo várias coisas E doutor Só lembrando Já que ele pediu Minha opinião O mais engraçado É ele estar acusando Ele colocou A população Pra matar Ali Na mesma hora ali Na mesma hora ali Começaram a matar Policiais E eu estou sendo Acusado por ele Ele me acusou De assassinato E ele colocou Pessoas Pra fazer isso Induziu as pessoas A fazer isso Logo após O término Do vídeo Mesmo A polícia Em vez De conter Teve que correr E natural Pra se proteger Fez muito bem Deus abençoe Todos que conseguiram Se proteger Essa questão O senhor pode Ficar tranquilo Que nós estamos Trabalhando Em buscar a verdade Eu peço só desculpas Vossa excelência Eu não posso Ficar tranquilo Porque também Querem me matar Como é que eu vou Ficar tranquilo Não Concordo Mas a polícia Tá trabalhando Referente ao contingente Já tá tudo resolvido E eu espero Que o senhor Já esteja em segurança Não estou E caso Certo A gente pode Estar resolvendo isso Quem sabe O senhor pode Estar com policiais Atrás de você Se não for um incômodo Nem um pouco Por favor Se você colocar Uma escolta Pra mim Conseguir liberar Um armamento Pra mim Ou se não liberar Armamento Só colocar uma escolta Tá ótimo Vossa excelência Tá ótimo Certo Depois eu vou estar Verificando Se existe essa possibilidade Por favor Vossa excelência Mas enfim Eu só dei minha opinião Porque ele perguntou Eu sei que a polícia Tá trabalhando E acredito muito nisso Mas é só minha opinião Porque perguntou Política E uma loucura Pra ver o caos Falou Algumas mentiras Naquele vídeo Claramente mentiras Falou que os juízes Dessa cidade São comprados A senhora Não me aparente Ser uma juíza comprada A senhora é séria Olha aqui na minha frente A postura da senhora Passapano também Passapano Eu disse aqui Pouquíssimas vezes Ganhei com o Passapano Pouquíssimas vezes Ganhei com o Passapano Como é que um juiz Desse é comprado Comprado pra quem? Comprado pra onde? 90% da polícia É corrupta Que absurdo é esse? Mas nem quando Eu investigava a corrupção Com ele A gente achava Que era um número assim A gente sabia Que era minoria Tá na cara Tá na cara Tá na nossa cara Na minha Da vossa excelência Na da nossa delegada Na sua leleco De todo mundo aqui Tá Positivo Então vamos seguir Então Tem mais alguma coisa Que você tem a falar A última pergunta Última? Tá Não Essa última pergunta É apenas isso Posso seguir? Posso dar prosseguimento? Bom Outra pergunta Que a gente fez Referente na última Foi sobre Os itens Ou armamentos Que foram presos Nessa operação Eu queria que você Comentasse novamente Pra onde foi dado Desfecho Desses armamentos Aí Ou itens Aprendidos Nessa operação Bom Pra comentar Sobre isso Eu tenho que Voltar um pouquinho Atrás A DIP Já teve Diversos momentos E Foi Cersado Algumas vezes Aí A minha organização Aqui Então Antes eu tinha Perícia Antes eu tinha Eu tinha Escrivão Que conseguia catalogar Eu tinha tudo Devido Ao baixo Orçamento Devido a algumas Situações Eu deixei de ter isso Então a organização Daqui Mudou muito Mudou muito Espero que A nossa delegada Esteja retomando isso Tenho certeza que está Mas Era difícil Catalogar Muitas das armas Inclusive Toda vez Vivia cheio O nosso baú Aqui Tinha um outro problema Entrava a polícia Aqui E mexia em tudo Então Qualquer tipo de apreensão Que a gente fazia Toda hora era mexido Pra lá Era mexido pra cá Mas as apreensões Feitas Respondendo Depois de explicar Sobre a organização Daqui Era colocada no baú Muitas vezes Estavam cheios E tinham que jogar fora Por um tempo A gente teve que Fazer nesse formato Desculpa a palavra Meio porco Devido Devido ao que a gente Tinha pra trabalhar No momento Era isso que a gente Tinha pra trabalhar E era assim que era feito Muitas vezes A gente levou Escoltou caminhões Pra DP De paleto Porque não tinha como Suportar aqui E lá em paleto Ocorria a remoção Foi uma operação Bem longa Então A cada momento Tinha um armamento Que aí vinha pra cá Destruía Ia pra lá Por aí Tranquilo Excelente Bom Vamos seguindo Então pra próxima Deixa eu só Baixar aqui Calma aí No vídeo No vídeo Ele fala também Sobre fotos Onde é que ele acusa Você e o coronel De ter Executado Algumas pessoas Que de certa forma Podem ter descoberto Isso E tentaram De alguma forma Investigar vocês O que você tem conhecimento Dessas fotos Que aparecem no vídeo Olha Eu não recordo As fotos agora Mas Pra mim Isso é muito claro Eu acho que até disse Até por isso Que eu queria saber Um pouquinho O que eu disse antes Pra não ser redundante Não era nem por Não lembrar Ou por ter medo De alguma coisa Mas assim É bem claro Pra mim Sobre Sobre as imagens Que ele Que ele vem falando Sobre Eu ter executado Alguém Eu sou taxado Nessa cidade Por ser muito bonzinho Por não matar ninguém Por não saber atirar Por não saber dirigir Por não saber ser bravo Por não saber fazer Um monte de coisa E aí Do dia pra noite Eu viro um assassino Maníaco Que mata pessoas E sei lá Faz o que Que ele mais acusou Né Então assim É um pouco complicado Acho que precisa ser decidido Aí sobre a minha imagem Né Se eu sou o Zodíaco Ou se eu sou eu mesmo Heinzo Roberto Pra gente lembrar também De algumas fotos Que ele Que ele divulgou no vídeo Né Tem fotos De corpos Que não tem Nenhuma comprovação São corpos Né Mas Infelizmente Até pelas famílias Foram expostas Sem comprovação nenhuma De que meu cliente Aqui Executou essas pessoas Tinha foto também Que Que mostrava Ambos juntos Que O meu cliente Já alegou No depoimento passado Que eles eram amigos Né Estavam juntos Eles estavam com Armamento legal Tudo certo A paisana Né Então Essas imagens Também faziam parte Não prova nenhuma Imagem de morto Qualquer um tira Qualquer um tira Você vai dar um google Aí Entendeu Vai na deep web Aí Se tu coloca a foto Vai que apareceu um monte de corpo E aí Cadê a evidência Cadê a prova Cadê Não tem Absolutamente nada É foto de morto Foto de morto Qualquer um arrume Coloca no vídeo Bota uma música E tam Acabou Na verdade A questão é a seguinte Vocês dizem Que não prova nada Mas vocês também Não tem como Provar pra mim Que elas não são verdadeiras Mas como é que eu vou provar Porque aparentemente Todos os registros Foram excluídos Foram queimados Registro Foi excluído Como assim Sim O senhor não disse Que entraram Excluíram Queimaram E o que que tem a ver Com as fotos Que ele colocou De mortos Eu não tenho Registro de fotos De mortos Eu não matei ninguém É Eu não consigo Provar pra senhora Se alguém Se na deep web Tem um milhão De fotos lá De mortos Que não fui eu Que matei todos Eu consigo dizer Pra senhora Que ele não consegue Provar que aquelas fotos Ali tem algum envolvimento Comigo Porque não tem Como é que vai provar Uma coisa dessa É Da mesma forma Meritíssima Que é A palavra Do senhor delegado Aqui Que nunca foi preso Tem sua ficha limpa Trabalhou pelo estado E uma pessoa Que tem Uma extensa ficha Criminal É Quem matou Acho que eu matei alguns Tem inclusive Laudo psicológico Na cidade Que no último julgamento Foi apresentado Esse laudo É Além de ser também Apresentada a falsificação Que ele fez Que poderia ser Levado em conta Já que ele apareceu Com áudios duvidosos A foto Que eu estou Armado com ele Aquela foto Não é montagem A gente tirou Uma foto armada A gente estava Paisana Inclusive Com a minha arma No julgamento Com a minha M4 Favorita Não era nem M4 Era cobra Se eu não me engano Peraí Era É Eu acho que não Não era cobra não Era HK Estava com a minha HK Favorita Entendeu Super numa boa Se a senhora quiser Eu te entrego Essa HK Tá quebrada Mas eu te entrego Inclusive O O Meritíssimo No julgamento Teve um julgamento No qual eu estive Também no lado oposto Do senhor Paulo Ele apresentou um áudio É Ele disse que tinha um estúdio Levou O Acusado Até o estúdio Fez uma gravação E claramente Nós alegamos no tribunal Foi alegado E foi pedido até A investigação desse áudio De que o áudio Foi cortado Inclusive Né Então É Uma pessoa que faz Esse Esse tipo de material Produz esse tipo de material Pra tirar uma foto De um corpo Sem comprovação alguma Né É Pouco custo Tranquilo Ela tá Com um problema Na garganta Mas ela tá Escutando tudo Tá bom Seria interessante Também De entender Que se tem um assassino Esse assassino É ele né É Tudo bem que ele pagou Diversas penas Mas olha aí A diferença É só olhar a diferença Quantas pessoas Ele já foi pego Chuchando uma faca No bucho Ou dando um tiro Absurdamente Diversas vezes A polícia já prendeu ele Com isso É só vocês olharem Inclusive Eu gostaria Você disse que ela fala Que tá queimado Tá lá É só olhar Só olhar Tá lá Eu gostaria de ressaltar Que eu estive numa festa No qual eu presenciei O senhor Paulo Esfaqueando o DJ da festa Eu presenciei Essa situação Então Ele já tem Esse costume Pelo visto Você consegue Relatar qual o dia Dessa festa Alguma coisa assim Eu consigo falar O local Boate Adams Pode Pode Fazer uma investigação Lá com o pessoal Da boate É Eu não sei dizer Se ele foi Apreendido nesse dia Porque ele foi Sim Conduzido pela polícia Os próprios Integrantes da boate Algemaram ele Prenderam ele Entregaram pra polícia Né Então Pode Pode investigar lá Com a boate Que dia mais ou menos Ou quantos dias atrás Foi mais ou menos isso Olha Cerca de um Ou dois meses Tá Olha só Menos tempo do que o Dito Cude Como é que vocês chamam mesmo Roubo de residência Alô Alô Gente Estamos ouvindo Estamos ouvindo Desculpa Desculpa Não se preocupa não Acontece Podem continuar gente Desculpa É Ele perguntou quando que foi Eu disse que O roubo de residência Que vocês chamam assim Né O caso Rolou há muito mais tempo Do que Isso aí que ele tá falando É que eu tô Tô tratando da forma Seu Enzo Da forma citada no vídeo Tá Não tô levando como verdade Não Tô apenas levando o que foi falado lá Pra ter uma Uma explicação melhor Tá Claro Um compreendimento melhor Tá Com certeza Apenas isso Sim 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 Tá Outra coisa que foi comentado Sobre o senhor Paulo mesmo Tá Que eu pedi já na última vez O senhor Que ele chegou a comentar Que o senhor chegou a sequestrar Alguém que trabalha pra ele Um rapaz chamado Mazaropi Você se recorda Alguma coisa disso Recordar um sequestro Com certeza Eu me recordo Se eu tivesse feito É Mas eu digo Você se recorda De alguma situação Que levou a isso Algum papo Que levou a isso Deixa eu te explicar Uma coisa Leleco Se um ser humano Sequestrar uma pessoa Ele tem que recordar Não é uma Brincadeira E é óbvio Que eu nunca sequestrei Loucura Essa Como é que tá Como é que tá Sua aproximação Com o Paulo Nesses últimos dias Desde que começou Toda essa acusação dele Contra o senhor Medo Acho que a palavra é medo Eu não desejo o mal dele Eu não quero que ele morra Quero que ele termine Esse tratamento dele Na melhor maneira Mas a minha palavra é medo Eu não sei quando ele vai Me matar Ou vai estar No porta-malas do meu carro Eu não sei Você e ele trocam Algum tipo de mensagem Ele principalmente E como é que tá sendo Leleco Eu não sei Te dizer Como eu consigo isso Mas Eu acho que é A esperança Sabe Eu acho que a palavra é essa Experience Né Em Em Hebraico Né Experience A gente A gente Conversa Todos os dias Assim Ele chega Fala Me liga Eu ligo E eu pergunto Cara Já caiu na real Chega dessa palhaçada E ele fala Chega dessa palhaçada Eu vou ser o governador Dessa cidade Basicamente é isso Tá Mas é Ou porque eu perguntei Isso aqui novamente Eu não sei se é Porque eu pergunto Sabe Desculpa Fala Perdão Tranquilo Toma uma água Seu Obrigado Eu vou tomar Eu vou tomar Porque isso me sensibiliza Muito Ele era amigo Eu não acredito Que ele está Por favor Fala Porque No seu último depoimento Você Até Conversou um pouquinho No qual Ele mesmo também Afirmou Que teve provocações De ambos lados E por isso que eu estou Tentando ver Como é que está Também o contato atualizado Dos senhores Desde o último depoimento Até aqui Para ver Como é que está Essa situação Tanto você quanto ele Relataram um pouco Disso Porque Uma das coisas Que o senhor Falou Que vocês Eram como Irmãos Um para o outro Antes disso tudo Começar Por isso que eu preciso Saber também Até você comentou Da última vez Sobre a questão De ele Entrar em contato Com você Até pedi Se você teria Prova de imagens As mensagens Dele Para você Você comentou Que conseguiria Para apresentar Para nós Então se você Puder juntar Elas Mensagens dele É alguma mensagem Ou alguma ligação Que comprove Que ele ligou Para você Nesse sentido Entendeu Como alguma mensagem De texto Lembra que você Comentou Que conseguiria Comprovar Esse certo contato Mas agora Agora Se a hora que quiser Quer que eu mexa Agora no celular E te mande Pode ser Pode ser Com certeza Por favor Agora Porque da última vez Você comentou E ficou de enviar A gente não chegou A pegar isso Isso vai ser Muito essencial E isso aqui Vai ser Para finalizar E se ninguém Mais da sala Tiver mais alguma Pergunta Para finalizar Já em sequência Tá Eu vou Eu vou aqui Onde eu acredito Se alguém da sala Que tem alguma Pergunta Alguma coisa Sobre isso Vai poder fazer Também Gente Só meu Meu cliente Procurar Aqui as imagens Sim Sem problema Pronto Que a gente Já vai Poder aproveitar E anexar Isso aqui Logo Eu queria Só Queria Falar uma coisa Vou esperar A vossa Excelência Quebra Pode Isso Por favor Pronto Obrigada Enquanto você Procura Eu vou aguardar Vamos aguardar Será que o coronel Foi sequestrado De novo Não Espero que não Espero que não Ela saiu da sala Ela corta as coisas Quando ele é sequestrado Vai saber O coronel É a pessoa Enfim Só aguardar Então ela retornar Vai dar um tempo Pra você tomar sua água Que o senhor Tava um pouco nervoso Tomei 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 Obrigado Obrigado Tomei Tomei Tá mais calmo Senhor Eu Tem que se acalmar Delegado Depois de uma certa A gente precisa Se preocupar Exatamente Mas eu tô calmo Deixa eu aproveitar Esse pequeno intervalo Vou ligeiro aqui no banheiro E já retorno em um minuto Só com licença Vai lá Vai lá ligeiro Os senhores precisam usar o banheiro também Não, eu tô bem Eu fui no banheiro antes E aí tô aliviado Quer um cigarro, delegado? Eu não fumo mais Não, parou de fumar? Não E parou de beber também? Também, tô tentando Tô tentando Eu não posso dizer que parei Porque eu não parei ainda, né? Sabe? Mas eu tô tentando Evitar Tá em processo Coisa boa Em processo, entendeu? Processo Ah, é, gente Gente, que absurdo Como é que, sabe? Tá na cara de todo mundo E ninguém vê Parece até aquele programa de TV Na sua cara, sabe? Ah, é, tem Mas a gente vai conseguir A gente vai conseguir Comprovado Pablo Vittar Já cantou essa letra E ninguém se ligou Que eu vou jogar bem Na sua cara Ele já falou É só as pessoas verem É só as pessoas Abrilhe o olho Calma É, como é que pode isso, gente? Como é que pode? Como é que pode? Eu acho Eu não conhecia essa música Não, vocês conheciam essa música Pablo Vittar A todo visto O delegado Acho que é bem fã Do Pablo Vittar Na verdade, acho que Essa é a música da Anitta, né? Com o Pablo Vittar Tem uma música Que eu gosto muito Do local, tio Local Essa aí é pica Local, tio Você já ouviu? Maravilha Não, não Eu cantoi um pedacinho Pra gente ouvir É, eu só sei essa parte Cantar essa parte A música é linda Mas tem Local, tio Local, tio Entendeu? É boa Local, tio Tem, é boa Ele é bom Ele é bom Tem futuro, né? Se ele não conseguir Nada mais Se não tiver futuro Ele pode iniciar Uma carreira de cantor Sim O seu delegado Tá me escutando? Ele pode cantar Ele pode cantar Para os clientes dele Lá no táxi O seu delegado Só vou pedir para o senhor Se puder Se o senhor puder Não cantar de novo Que deu até interferência Aqui no nosso equipamento Aqui, senhor delegado Pode deixar Pode deixar Se o senhor puder Não cantar de novo Que quase queimou tudo aqui Não, não, não Mijão voltou Fica tranquilo Muito obrigado Muito obrigado, viu? Juíza? Se encontrou Deixa eu lá ver O celular saiu fora Vixe Maria O que será que aconteceu? Fico até preocupado Não tenho ideia Calma Não Fique tranquilo Até preocupado Com esse tipo de situação Deve estar voltando Só um pouquinho Que ela já está vindo Aqui, tá? Claro, claro Ela tá bem? Tá bem, tá bem Tá tudo certo Bom, menos vai dar tempo Pro senhor Dar uma leve acalmada A gente já vai terminar Por aqui Se ele está calmo Isso Ah, eu estou calmo Desculpa, gente Eu só estava tendo Uma ligação Mil desculpas Que isso Que isso A vida é assim Bom, seu Enzo Você quer Que você me enviou Uma foto aqui Você quer enviar Mais alguma foto De alguma outra situação Para comprovar Ou você quer enviar Apenas essa? Leleco Eu não tenho que enviar Absolutamente Nenhum tipo de foto Tá entendendo? Não, tranquilo Só para saber Se é apenas essa As provas estão No vídeo Ele se incrimina Ele se acusa Ele acusa pessoas De coisas que ele Não tem como provar Como ele acusa Por exemplo O juiz de ser De ser corrupto 90% da polícia Ser corrupto Então o vídeo Já tem várias provas Contra ele mesmo Inclusive Absurdo E vou dizer Até mais uma situação Engraçada Tanto quanto engraçada Que a gente estava até Pensando esses dias Né, Leleco? Referente Referente no vídeo lá Eu tinha feito Um depoimento Acho que a Vossa Excelência Não sabe disso Eu fiz um depoimento Vossa Excelência Eu fiz um depoimento Para me defender Antes de eu ser exonerado Né? E você falou Ah, não tem relatório Não tem nada E o meu depoimento Que eu fiz antes dele Referente ao roubo Cadê esse depoimento? Eu pergunto para você Leleco Pergunto para você Cindy Pergunto para você Gabriel Cadê o depoimento? A organização Já que Fui Entendido Que não tem Organização Perdão E o depoimento Que eu fiz Que se tivesse Esse depoimento Lá Se tivesse Esse depoimento Lá Isso não estaria Sendo acontecendo Porque eu fiz Vossa Excelência O depoimento Antes de acontecer Tudo isso E ele não foi Levado aos autos Nessa época Eu estava afastada Não tem como Responder o senhor Deixa eu lembrar O senhor No dia do julgamento Anterior Então vou responder Não venha ao caso Mas eu vou responder Para não ficar assim Um dia antes De citar o julgamento Você veio E me ligou Para apresentar A citação do R.O. Seu advogado Certo? Se você recorda Dessa ligação Você Foi antes Ou depois do depoimento? Foi antes do depoimento Inclusive Quem estava Com você Nesse dia Foi o O Camarão Se não me engano Acho que estava Junto com ele Se não me engano Era ele Que você falou Que Exato Mas eu lembro Que tinha E daí você falou Eu vou Mandar A localização Para onde Nós estamos Conversando Com o meu advogado E você traz O papelado Para apresentar E eu até hoje Estou esperando Essa localização Desse local Para eu me encontrar Não O depoimento Você faz aqui na DP Quando alguém Faz um depoimento Você Você falou Você falou Acho que possivelmente Valeu Valeu seu trouxa Tudo bem Tudo bem Tudo bem Isso aí foi outro dia Do depoimento No dia que eu estava Na sala do meu advogado Foi quando o processo Já estava rolando O depoimento Tinha que ser mandado Para o juiz E ponto Do mesmo jeito Que o dele foi Mas tudo bem O erro foi meu Tá perfeito Eu me calo por aqui Bom, tem alguém Que tem mais Alguma pergunta Diferente ao caso Que nós estávamos aqui Ou falta alguma coisa Alguma dúvida De alguém que está Valeu Leozinho Obrigado pelo Prime Mano Eu não tenho mais Perguntas não O que eu tinha Para questionar Já foi feito Compreendo Vou dar uma pergunta Aqui Eu sou delegado O senhor por acaso Já presenciou Paulo Plínio Cometendo algum tipo De homicídio Ou algo do tipo Eu tenho que responder Ou não gente Pode responder Você já presenciou É, enfim Eu não Como eu disse Desse negócio de depoimento Já me estressou muito Se eu não tenho O que responder Eu não vou responder Nada sobre isso Ele é um santo É isso então Bom, é isso Então da parte Do depoimento do vídeo É isso Que está apresentado A juíza Caso a gente Ache necessário A gente tenta Encontrar Contato novamente Mas agradeço Por ter vindo aqui E estão liberados Agradeço a colaboração Até breve Com quem sabe Mais novidades Para os senhores Obrigado E em situação Da viatura Vai ficar atrás de mim Quando que Quando que Você quer escolta É isso Você vai solicitar Não Gostaria de uma viatura É, pelo amor de Deus Até Estou trabalhando Meio que home office Eu vou Conversar com a Com a juíza A gente vai decidir isso E a gente vai Entrar em contato Com o senhor Pode ser? Claro, claro Se pudesse escolher Um policial O bracinho Achei ele uma gracinha Vai ser quem tiver disponível Né, senhor Enzo Claro, claro Deixa eu abrir aqui Abre o Leleco Acompanha eles Por favor, Leleco Sim Pessoal, seguinte Delegado saindo Aquele carro Está lá na frente Ainda ou não? Onde que Onde que Ele é Obrigado.